O organismo, ele tem um princípio ético, incrível, fantástico. Respeite a vida. Isso é legal, isso é louvável. Respeite a vida significa o quê? A vida não está aí a seu serviço, ela está aí para ser vivida. Você faz parte da vida e, como qualquer relação biótica, tem relação de simbiose, amensalismo, comensalismo, predatismo. Cara, isso tudo faz parte da natureza, ok? Não dá para a onça virar e falar, agora eu vou ser vegana. Se ela fizer isso, a cadeia alimentar dali entra em choque. Então, a natureza projeta vários graus de ação que fazem com que aquele sistema se sustente. Bom, mas você como ser humano não precisa só por conta disso ser predador, porque na natureza existe predatismo. Por quê? Dentro da perspectiva de uma cultura espiritualizada, existem algumas sementes que você planta que te geram mais quietude interna e outras que não. Então, fundamentalmente, a cultura védica prioriza uma relação de reverência a o que existe, a criação, o mundo manifesto, o que é que seja. Então, nesse aspecto, pelo menos pessoalmente, eu acredito que o veganismo é muito legal, ok? Vamos respeitar a vida, vamos procurar com que tudo que a gente se alimenta seja produzido de uma maneira mais humanizada. Entendendo como respeito, carinho, entendimento de que aquilo dali é uma finalidade em si mesmo, o dinheiro está a serviço, de fazer com que essas coisas fiquem mais fáceis e ponto. Agora, extrapolar disso para a ideia de que a gente deve acreditar que qualquer ponto veio de animal é ruim. Veio de vegetal está valendo? Tá. E petróleo está valendo aí dentro também? Porque dentro do Ayurveda, se você ficar comendo petróleo, você está fazendo mal a você. Estabilizante, corante, conservante, não sei o quê. Quer comer? Cara, eu prefiro comer carne. Numa boa, se é para comer um negócio assim, estritamente antinatural, o meu sistema vai ter muito mais dificuldade de metabolizar aquilo. Desculpa, mas o meu sistema consegue em algum grau metabolizar carne. Aquilo, mineral, não metaboliza nem que a vaca tusse, ok? Então, assim, dentro da perspectiva Ayurveda, você pode ser o vegano que for. Se você come muito estabilizante, corante, conservante, está intoxicado, com certeza.